Gabriela Spanik fecha com a Televisa e volta às novelas depois de 6 anos. Retorno da atriz famosa por A Usurpadora será no segundo semestre de 2021. Mas antes de continuarmos, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Gabriela Helena Spanik-Utrera é uma atriz, cantora, compositora, apresentadora, empresária, escritora e modelo venezuelana de antecedência croata e espanhola. É reconhecida mundialmente pelos seus diversos trabalhos no México e nos Estados Unidos. Com passagens no Brasil através das novelas Mexicana Usurpadora, Por Teu Amor, A Dona, todas transmitidas pelo SBT, a atriz venezuelana Gabriela Spanik deixou seus seguidores no Instagram animados ao confirmar que este ou o próximo ano retornará as telinhas em um novo folhetim. Ela irá viver a personagem Fedora em Se Nos Deseja, remarque da novela colombiana Senhora Isabel. Prevista para estrear no segundo semestre deste ano de 2021, Se Nos Deseja será produzida por Carlos Bardazano, responsável pelas novelas Eu Dragão, Amar Amuerte e pelo remarque de Rubi. Gabriela Spanik foi vista saindo da sede da Televisa em San Anjo, na cidade do México. Segundo apurado pelo Natelinha, na ocasião a atriz teve uma longa reunião com a alta cúpula da empresa para avaliar sua proposta de retorno. Ela chegou a ser abordada por jornalista no estacionamento da emissora e explicou que não poderia comentar sobre o que estava fazendo no local. Recentemente a atriz respondeu a um fã no Instagram que faria uma nova novela em breve. A sua última novela foi A Dona, onde viveu a vilã Ivana Dourantes. Na produção contracenou com o Lucero, Fernando Colunga e David Zepeta. A trama foi exibida com sucesso pelo SBT em 2015 e 2019. Se você, assim como eu, é fã de Gabriela Spanik e de novela mexicana, então eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, sempre que eu postar um novo vídeo, você vai ser notificado. Beijos no coração e até o próximo vídeo!